Então, o Arthur vai conversar com a gente sobre Emmanuel, vai comentar a obra e a vida de Emmanuel, a importância dele na última espírita, inclusive o livro Pensamento e Vida. Então, agora nós vamos unir os nossos corações, buscando o nosso sentimento mais profundo, mandando para ele as melhores vibrações de amor para o ouvido. Bem-vindo! Bom, então, uma boa noite para todos. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre, amigo de todos os momentos, envolva, embale o nosso coração. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer pelo convite, né? Agradecer pela presença amiga dessas duas amigas tão queridas, a Fernanda e a Jussara, companheiras dedicadas à tarefa na Seara Espírita, lá nos Estados Unidos. Então, a gente fica muito feliz em podermos, juntos, entrelaçar esses laços, nos darmos as mãos, estimularmos uns aos outros, apesar da distância, nas tarefas que nos cabem nas diversas frentes da Seara do Cristo. A gente se lembra, né, nesses momentos, diante dessas possibilidades que hoje temos, através da internet, através da tecnologia, a gente se lembra daqueles primeiros cristãos, o esforço que faziam para estarem juntos uns com os outros, as dificuldades das viagens que faziam, né, com todos os sacrifícios, para irem estimulando uns aos outros nas pequenas comunidades que iam se formando, as cartas que surgem depois, as cartas de Paulo, depois Pedro, os evangelhos que começam a circular, que são copiados e são levados adiante por homens e mulheres, que muitas vezes passaram pelos séculos, né, afora, como figuras anônimas do cristianismo, mas que tiveram uma importância tão capital, né, como Emmanuel mesmo nos fala, lá no seu livro, seu primeiro grande livro, aí, né, contando a sua trajetória, há dois mil anos, quando ele nos fala ali daquele início do cristianismo, após a partida do mestre, dos tantos e tantos tarefeiros anônimos, apóstolos anônimos, que fizeram essa base sólida da mensagem cristã, que nos permite aqui hoje estarmos, né, com essas possibilidades que temos, pra podemos ampliar ainda mais esse trabalho de levar adiante a mensagem da boa nova. Então, é pra nós uma alegria, podemos estar partilhando desse momento, rogando a Jesus que nos abençoe, que nos inspire, pra que possamos sair dessa nossa conversa, desse nosso momento de reflexão, mais inspirados, mais dispostos e fortalecidos pra tarefa. E a Fernanda pediu que conversássemos um pouquinho, antes de adentrarmos, né, na proposta dessa noite, que é fazermos aí um panorama geral sobre a obra Pensamento e Vida, conversássemos um pouquinho sobre aquele que é o seu autor, sobre aquele que nos trouxe essa obra, sobre esse coração a quem tanto devemos, um coração que por séculos tem dado tudo de si pelo Cristo. Esse é Emmanuel, o senador, né, que diante daquele amor grandioso que ele veio a conhecer através de um outro grande amor, que é Lívia, não há como falarmos de Emmanuel sem falarmos de Lívia, que foi, de fato, a sua ponte para o Cristo. Esse coração que, uma vez tendo se convertido, se entregado, de fato, a Jesus, aplicou toda aquela sua energia, toda aquela sua força, aquela sua capacidade realizadora que tinha antes como senador, homem culto, homem enérgico, ele que soube, então, redirecionar, e nós já vemos essa mudança ali, né, do livro a dois mil anos para o livro cinquenta anos depois, que, inclusive, estou relendo nesses dias, nesse período, e, naturalmente, a gente se emociona, a gente se fortalece com exemplos como estes. A gente já vê aquela mudança do senador que vai ali tendo o seu orgulho trabalhado no há dois mil anos e que mais, né? Isso é bonito. Emmanuel teve essa coragem de mostrar-nos aí a sua trajetória, de abrir os escaninhos do seu coração, mostrando-nos os seus tropeços, os seus equívocos, a fim de servir pra nós também de estímulo, de inspiração, convidando-nos a nos erguermos como ele o fez, dos seus caminhos obscuros e dos seus tropeços, pra se converter no tarefeiro do Cristo. Nesse sentido, Emmanuel se parece muito com Paulo, que também sempre fez questão de mostrar esse seu passado de tropeços, de equívocos, de perseguição ali, mas justamente pra exaltar com isso a grandeza do amor que nos ama. A magnificência desse bom pastor que nos conduz e que busca cada ovelha perdida, não importa aonde ela tenha adentrado, a que caminhos ela tenha se lançado, esse bom pastor que vai em busca de cada uma dessas ovelhas, a fim de reconduzi-las ao aprisco do senhor da vida. Então, a gente já vai vendo também, desde ali daquele princípio, e sabemos por notícias espirituais, né, de Néio Lúcio, que o apóstolo dos gentios e Públio Lentulus, nosso querido Emmanuel, tem um vínculo que remonta lá àquele período, inclusive, ele mesmo admite, né, e nos informa uma bonita mensagem que está no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, de Clóvis Tavares, que chegou a encontrar o apóstolo dos gentios enquanto encarnado ainda, logo após a partida de Lívia, ele tem o primeiro contato seu mais direto, talvez, não sabemos no pretérito, né, mas ele tem ali um primeiro contato importante com o apóstolo dos gentios, contato esse que, embora muito breve, o marcou profundamente, e como nos revela Néio Lúcio, ele foi, então, depois da sua desencarnação em Pompeia, acolhido pelo apóstolo dos gentios, que vem o tutelando, tutelando, digamos assim, o orientando nos caminhos das reencarnações, nos caminhos da vida, né, e da jornada espiritual até esse tempo. Por isso, a gente percebe nos seus escritos de hoje tamanho carinho por Paulo, tantas referências a Paulo. Então, nós estamos falando de um coração aí que realmente se doou, né, e tem se doado, tem se entregado ao Cristo e o Evangelho e com isso tem enriquecido há tantas e tantas vidas. Um coração que tem um vínculo profundo com o Brasil, que esteve aqui, né, nos pródromos, né, no início, nos primórdios do Brasil e que, digamos assim, vinculou o seu coração de uma maneira muito especial a este país, como ele mesmo revela no livro Renúncia, né, em que nos traz mais uma de suas vidas ali como padre Damiano, lembrando que a sua vida, a sua encarnação como padre Damiano é posterior à sua encarnação como Manuel da Nóbrega no Brasil, fundador da cidade de São Paulo, juntamente com José de Anchieta, e lá, como padre Damiano, ele revela, né, um momento na obra em que ele expressa esse carinho pelo Brasil, ao vínculo que ele não sabia explicar, né, enquanto encarnado por essa terra, por essa nação, e com o projeto do evangelho pra, aqui para o Brasil, um projeto de, de fato, né, fazer do Brasil esse celeiro de, de recursos espirituais, aí, também com o consolador prometido, e também um, um pouso de acolhimento aos espíritos que já estão minimamente, eh, voltados, dispostos à regeneração, aos espíritos que muito tropeçaram e que aqui aportam como aqueles acolhidos, né, mais proximamente ali do coração de Jesus, porque mais necessitados, porque mais sofridos muitas vezes, pra que possam encontrar nas lutas e nos desafios que aqui nos são propostos, o material divino da nossa redenção. Então, ele abraça essa proposta juntamente com a sua família espiritual, né, os espíritos que o têm acompanhado, com quem eles têm transitado juntos, aí, pela carne, desde aquelas experiências lá, dois mil anos, cinquenta anos depois, ave Cristo, renúncia, e assim por diante. Então, assim, é difícil realmente resumir uma vida em alguns minutos, até mesmo, né, em um dia que passássemos a conversar, o que nós podemos expressar é a nossa gratidão por esse espírito e por tudo que nos tem legado, as suas obras, né, a vida que a gente percebe nas suas obras, a emoção das suas palavras, a profundidade das suas palavras, a sua capacidade de síntese, tudo isso é resultado, aí, de séculos e séculos de autodisciplina, né, de trabalho interior pra ser nas mãos do senhor da vida, do senhor da vinha, que é Jesus, um instrumento melhor para levar a mensagem da boa nova aos corações. e essa obra que hoje nós vamos aqui trabalhar, Pensamento e Vida, é uma das pérolas preciosas que Emmanuel nos deixou. É difícil até a gente estabelecer, sim, as nossas obras preferidas, teríamos aí os romances, teríamos as obras mais filosóficas, né, históricas, como A Caminho da Luz, o próprio Emmanuel, a sua primeira obra, nós teríamos a coletânea de estudos do Novo Testamento, nós teríamos as obras de comentário da codificação, religião dos espíritos, justiça divina, é difícil realmente a gente selecionar aí um quadro de obras desse grande espírito que mais nos toca, que mais nos marca. Mas se tem uma dessas obras a par dos romances que tem o seu o seu lugarzinho bem especial guardado, especialmente Paulo Estevam, pelo menos para mim, a obra magna, não só de Emmanuel, mas em termos de 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 conteúdo, assim, evangélico, de conteúdo do evangelho puro, eu acho que a obra magna que nós temos no movimento espírita, a par dessas obras, em termos de de reflexões doutrinárias e tudo mais, a obra Pensamento e Vida, ela tem um lugar especial, porque é uma obra que, num primeiro olhar, ela nos engana, ela, você pega assim, né, pelo menos nessas últimas edições, você pega ela, ela parece ser uma obra fininha, você olha por fora assim, né, sem conhecer, você nem dá muito pra ela, deve ser uma obra de de algumas mensalizinhas e tal, mas quando você, já no prefácio, você começa a adentrar na obra, você logo sente o tom e a dimensão do que vai ser tratado ali, né, e o próprio título, em síntese, já traz essa abrangência, e isso é algo importante, é algo que a gente destaca também em Mana, essa sua imensa capacidade de síntese, essa sua capacidade, essa sua habilidade de sempre conectar os pontos, né, como a gente diria em Minas Gerais, não dá ponto sem nó, ele põe um título que já é uma chave de entendimento pra obra, e o prefácio, então, é o programa, né, é a plataforma da obra, pra entender bem a obra, entendendo bem o prefácio, a gente já tá num caminho aí, muito, muito bem orientado, pra gente navegar pela obra, alcançando, né, o que há de mais proveitoso, o que há de mais claro, né, essas jornadas por cada obra que devem ser repetidas, porque sempre a gente vai encontrando outras veredas, né, que nos permitem enxergar aí outras riquezas em cada uma das suas obras, mas a gente percebe sempre isso, né, então, o título, ele é muito bem escolhido nas palavras, o prefácio, ele é assim, uma plataforma, ele é uma, uma bússola, um norte, muito valioso, pra nos conduzirmos pela obra, as ordens dos capítulos muito bem estabelecidas, ele faz realmente, é um edifício, né, Emmanuel, as obras que ele nos legou, elas são efetivamente obras tridimensionais, são edifícios, ele faz ali a base, ele coloca os pilares, ele vai no teto, tudo na ordem, na cadência, como deve ser uma edificação, né, não tem nada, o telhado não vem antes da base, nem antes dos pilares, e a porta de entrada ali, já o título, já nos abre, então, esse, esse templo, que acaba sendo cada uma de suas obras, no que diz respeito ao estudo do evangelho, também assim, né, obras pelas quais temos um profundo carinho, com as quais mais nos identificamos, talvez, né, dentro da obra de Emmanuel, além dos romances, mas o pensamento e vida, ele tem essa particularidade. Parecendo pequenino, ele é uma pérola, né, de extremo valor, pela profundidade dos assuntos que vão ser tratados, mas também pela, pela abrangência, né, pela importância desses temas, dos estudos que ele vai trabalhar aqui, para a nossa vida prática, fora da matéria, mas também na matéria, e isso ele vai deixar claro logo no prefácio. Então, assim, a gente vai tentar fazer aqui um voo panorâmico acerca da obra, né, que, como dizíamos, lembrando a vida dele, é também um reflexo da sua vida. Tudo que ele coloca nas suas obras é material que foi sendo arquivado, que foi sendo agregado ao seu coração, ao seu pensamento, à sua vida, no transcurso aí de séculos de renúncia, de trabalho, de disciplina a serviço do Cristo, né, desde lá da conversão enquanto publiulentos, amparado, né, por Lívia, que foi essa grande ponte, como dizíamos, depois já como Nestório, depois como Basílio, no livro Ave Cristo, aí nós temos aí algumas outras encarnações que não estão nos romances propriamente, mas depois voltamos lá a Manuel da Nóbrega, Padre Damiano, e ao que sabemos, né, uma mensagem dele próprio, sua última encarnação, uma encarnação no Brasil, foi sacerdote, católico, se eu não me engano, nasceu no Pará, mas depois veio um tempo também para o Rio de Janeiro, parece-nos que chegou inclusive a conhecer Bezerra de Menezes enquanto encarnado, né, mas, pra gente ver a trajetória aí desse espírito de compromisso com o Evangelho e que ele então nos traz aqui, né, nessa obra, certamente fruto dos seus estudos no mundo espiritual, acessando fontes superiores, né, de conhecimento, as fontes das esferas mais altas, que tinham também em Emmanuel um médium do médium. Se o, se o Chico era o médium encarnado, Emmanuel, a gente vai depreendendo pelas informações dos bastidores, as mensagens recebidas lá no Evangelho, no lá, no culto do Evangelho, na família Joviana, as mensagens dos bastidores, a gente vai percebendo que Emmanuel era o médium do médium. Então, Emmanuel era o intermediário das esferas superiores, né, Paulo, Estevam, aquele pessoal lá, né, da história mesmo do Evangelho, que tinham nele um intermediário que então trazia para o intermediário o nosso querido Chico, que nos trazia, nos registrava essas pérolas e esses conteúdos. então, essa obra é o reflexo, é o fruto de todo esse processo e a gente vai fazer, como dizíamos, uma visão panorâmica, porque, embora, como eu dizia, né, como eu falei, ela seja uma obra fininha, ela nos engane no primeiro olhar, cada capítulo dessa obra é, digamos assim, uma enciclopédia sintetizada. é como se ele condensasse, né, enciclopédias, assim, de revelações, de tradições espirituais, aí, seculares, é como se ele fosse tirando ali, né, o que é desnecessário, o que é supérfluo e fosse condensando o sumo, a síntese em cada capítulo, de modo que cada capítulo facilmente se converteria em um seminário ou mais seminários até sobre um capítulo apenas, tamanha profundidade do que é trabalhado em cada capítulo. E temas capitais, né, temas que são os mais fundamentais para a nossa melhoria enquanto espíritos, para a nossa jornada ascensional. Mente, ele vai trabalhar, né, o título vai ser o capítulo um, logo, o espelho da vida, vontade, e aí a gente já entende, né, capítulo um, conceituação geral do que é o mais fundamental no livro, a mente, como entender pensamento, como entender vida sem entender mente. Então, capítulo um. Agora, como falar de mente, de renovação mental sem falar de vontade, que é a base, que é a alavanca fundamental de qualquer transformação no reino do espírito. Leão Denis vai nos falar isso depois da morte, problema do ser, do destino e da dor, vontade, faculdade soberana da alma. Ali, o grande motor, a grande alavanca, o grande leme, né, do destino do espírito. Então, logo no capítulo dois, vontade. Então, aquela ideia da ordem dos capítulos, que é uma ordem lógica, como a gente vinha falando, né, há uma razão de ser. E aí ele vai trabalhando outros temas capitais, vai falar de educação, vai falar de, de dever, vai falar de hábito, né, como falar de educação sem falar de hábito, como Kardec define educação como sendo o conjunto de hábitos adquiridos. Agora, como falar de vontade sem falar de dever, ou falar de dever sem falar de vontade, falar de renovação da mente, iluminação do ser, sem falar de cumprimento do dever. Então, é uma teia mesmo, né, que a gente vai percebendo, cada tema vai se conectando com outro tema e no final a gente vê de fato uma obra-prima aí, né, e desses temas capitais. Encerrando, não poderia deixar de ser, com aquele que é o ápice, né, da evolução, a finalidade de tudo, o alfa e o ômega da criação, o amor, que é a própria essência do criador. Se Deus é amor, já nos dizia João Evangelista na sua carta, e se Deus é o alfa e o ômega, ou seja, o princípio e o fim da criação, tudo começou por amor e tudo há de terminar no amor. Então, fomos criados por amor porque Deus não precisaria de nós, né, ele existiu de todos sempre, de toda a eternidade, mas nos fez por amor para partilharmos do seu contentamento, da sua alegria na criação, pra sermos aqueles que com ele comungam, né? Então, nos criou por amor e nos destinou ao amor, dando-nos aí a possibilidade também por amor de construirmos a nós a nós mesmos pra termos o sabor da jornada percorrida e daquela vitória bem conseguida mesmo, no esforço, na luta e na construção de nós mesmos. Então, ele conclui com amor, né? Se ele começa com mente, ele conclui com o amor, que é aonde a nossa mente vai aportar, quando a nossa mente estiver de tal modo preenchida, imersa, mergulhada no amor, enfim, teremos alcançado essas finalidades maiores da criação. Mas, traçando esse quadro geral, então, da obra, nós vamos recorrer aquilo que sempre fazemos quando se trata de Emmanuel pra entender esse todo da obra, o seu prefácio. porque o prefácio, a gente vai ver sintético, mas ele apresenta pra nós os objetivos pelos quais a obra foi trazida, né? Muitas vezes ele fala do contexto que motivou a escrita da obra, os objetivos com que ela veio, o que ela visa alcançar, a síntese do conteúdo que ela aborda, é assim que a gente vê também no Paulo Estevam, por exemplo, no prefácio da obra Emmanuel, deixa muito claro pra nós os objetivos, os dois objetivos primordiais que trouxeram aquela obra à terra, né? E são motivos, objetivos importantíssimos pra gente refletir a respeito. Pra quem ainda não leu ou não atentou o prefácio da obra Paulo Estevam, fica aí a indicação, né? O prefácio que se chama Breve Notícia, em que ele traz ali os dois fundamentos pra que aquela obra com tamanha riqueza, né? De conteúdo do evangelho puro e da vivência cristã, daqueles primeiros heróis da fé pudesse chegar até nós. E não vai ser diferente no caso do pensamento e vida. A gente selecionou aqui algumas expressõezinhas, nós não vamos ler o prefácio todo, mas algumas expressõezinhas que Emmanuel coloca que a nosso ver, elas são as chaves de entendimento pra obra. Por quê? A primeira expressãozinha, o primeiro trechozinho, né? Que a gente queria destacar. É um livro do plano espiritual. Ele começa dizendo isso já no primeiro parágrafo, que foi adaptado, e ele vai dizer essa palavra, vai usar essa palavra adaptado por duas vezes no prefácio, pelo menos no que a gente pôde identificar aqui numa leitura mais, mais por cima aqui. Ele vai utilizar duas vezes a palavra adaptado, pra dizer assim, olha, nós, pra explicar algumas coisas pra vocês, nós precisamos recorrer a analogias, nós precisamos recorrer a metáforas, a aproximações, por quê? Pra nós, em trânsito na matéria, faltam-nos determinados sentidos, determinadas percepções pra aprender tudo. Então, eles fazem um esforço tremendo e Kardec, os espíritos também disseram a Kardec, esse esforço tremendo que eles tinham pra se expressar dentro da limitação da nossa linguagem, né? Então, ele vai falar, olha, é um livro nosso aqui, de estudos aqui, estudos específicos, ele vai também dizer por quê, que nós estamos adaptando aí a vocês, por quê? Por conta de um pedido de um amigo, ele começa dizendo, um coração amigo nos perguntou se não teria um livro aí que falasse, né, sobre as necessidades da Terra, as demandas da vida na Terra. Então, atendendo a essa demanda, Emmanuel vai adaptar esse livro, que é um livro voltado aos estudantes lá no mundo espiritual, para as nossas realidades práticas aqui na vivência na matéria. Mas aí ele prossegue dizendo, né, páginas que falassem ao espírito dos problemas do espírito. Eu acho que aqui nós temos um veio, um cerne da obra. O que que é o grande objetivo da obra pensamento e vida, pelo menos no nosso modo de entender, é alertar a todos que aqui estamos encarnados e nos manter bem conscientes quanto a isso, que nós somos espíritos, pra que não nos deixemos embalar, envolver pelo sono e pela limitação dos sentidos, pra que não acreditemos que a vida se resume aquilo que vemos, tocamos, ouvimos, pra que estejamos atentos e conscientes de que existe um universo que nos cerca de ondas, de pensamentos, de influências, de seres que interagem com a nossa existência muito mais do que nós podemos imaginar. Então, me lembra um pouquinho aquela questão do livro dos espíritos, quatro, cinco, nove. Influem os espíritos nos nossos pensamentos e os espíritos são bem enfáticos ali. Olha, muito mais do que vocês imaginam. De ordinário são eles que vos dirigem, mas nós aqui encarnados e muitas vezes nós espíritas, nós nos esquecemos disso. Vamos vivendo vida fora, não dando tanta atenção aos pensamentos, né? Ao fermento de alguns pensamentos, de algumas emoções que a gente vai guardando no recipiente da mente e que vão comprometendo, às vezes, a longo prazo, a nossa saúde, vai ter um capítulo sobre saúde em sentido espiritual, né? Vai colaborando, vai nos levando a construir hábitos infelizes, vai ter um capítulo falando sobre hábito, ou vai nos associando a determinadas faixas e sintonias mentais, né? Que nos afastam da conexão com os benfeitores, vai ter um capítulo, capítulo oito, um dos que mais gostam da obra, chamado Associação. Então, assim, ele vai falar, olha, gente, não se esqueçam, a vocês que estão aí encarnados, de que são espíritos e que a vida, mesmo na matéria, é algo muito maior do que a estreiteza dos sentidos lhes permite perceber. Então, é um um alerta, né? É um chamamento pra que o espírito passe pela experiência material com a consciência de espírito, vivendo enquanto espírito. Algo que o apóstolo Paulo já nos falava lá atrás, né? Na carta aos gálatas, ele diz assim, né? Se se viveis já em espírito, andeis também em espírito. O que que Paulo tá querendo dizer com isso? Se a gente já foi informado da realidade espiritual, não basta permanecer nessa esfera da pura informação. Ele acrescenta, andeis também em espírito, em outras palavras, é preciso, vivamos de maneira coerente, como espíritos, a partir da informação que recebemos, tanta informação. Então, esse é o mote principal, no nosso modo de ver, do livro. Um livro pra manter bem acesa em nós essa chama e essa consciência da realidade espiritual pra que vivamos enquanto espíritos, reconhecendo o quanto influenciamos e somos influenciados para além da palavra que se expressa no som, para além do gesto, o quanto influenciamos e somos influenciados pelo pensamento que irradia, pela emoção que também irradia, que também alcança o outro, né? O quanto esse fermento que leveda toda a massa é muito mais sutil, é muito mais invisível do que nós poderíamos imaginar. E Kardec também vai tratar, né? Desse impacto do pensamento na vida e no destino de um indivíduo. Quando ele trata disso, por exemplo, lá no capítulo 14 do livro A Gênesis, sobre os fluidos, a fotografia do pensamento, a a a importância do pensamento na psicosfera que criamos ao nosso redor, né? Na na, digamos assim, na manipulação, né? Na natureza dos fluidos que vamos ter ao nosso redor e naturalmente nas sintonias que vamos atrair, no equilíbrio do nosso superespírito, que é também formado de fluidos, né? Todos esses fluidos oriundos do fluido primordial aí, o fluido cósmico universal e todos esses fluidos muito sujeitos a essa ação do pensamento. Então, por isso também o título, pensamento e vida, não há como pensar vida nova, destino renovado, sem pensarmos antes na base de tudo isso, pensamento. Entendendo por pensamento, no conceito que a mano vai trabalhar aqui, não apenas raciocínio, pensamento é essa composição, emoção, sentimento e ideia, né? Que então cria, elabora as atitudes, as palavras que por sua vez definem o destino. Ele até vai dizer que o coração, ele é a face do espelho da vida que é a mente. Então, essas duas coisas, sem trabalhar sentimento e esse todo, então, do pensamento, não há vida renovada. Por quê? O pensamento por excelência é o grande elemento criador, né? Do espírito, é o grande atributo aí, é recurso criador do espírito. Basta pra entendermos isso, né? Essa importância do pensamento, basta compreendermos que tudo que veio a existir no universo existiu antes no pensamento de algum ser. O universo em si mesmo é exteriorização do pensamento divino, o que está simbolizado de maneira muito bela e metafórica no capítulo um do livro Gênesis, e Deus disse, haja luz e houve luz. Ora, o que que tá sendo trabalhado ali de maneira metafórica? O que que é o e Deus disse, né? O que que é esse disse, o que que é esse verbo, o que que é essa palavra divina? A palavra, como aprendemos, né? O verbo é a roupagem, a embalagem, o envoltório do pensamento. Então, ali nós estamos, né? Quando a lenda ali, a gente tá vendo uma descrição simbólica, metafórica desse pensamento divino sendo concretizado, sendo trazido a realidade da existência. E assim também, nós, enquanto co-criadores em plano menor, tudo que encontramos vida fora, um dia existiu antes no nosso pensamento, no nosso sentimento. Nós lançamos essas sementes no solo da vida e ao longo dos séculos estamos colhendo aquilo que antes esteve em nosso coração e em nossa mente. Então, essa é a ideia primordial aí da obra, né? Ele segue dizendo, né? Algo leve e rápido, e aqui a gente vê até o bom humor de Emmanuel, né? É porque é quase que irônico aqui esse leve e rápido. O livro, ele pode parecer leve e rápido, mas quando você vai pra ele, né? Se se encontra com esse livro, com sincero estudo do aprendizado, com sincero esforço do aprendizado, né? Do estudo, você logo percebe que ele não é leve e ele não é rápido. Pelo contrário, né? Ele é denso, no sentido, assim, de riqueza de conteúdo e ele demanda tempo, né? Ele vai demandar maturidade, ele vai demandar um amadurecer aí das ideias, dos conceitos, porque são realmente muito profundos. Mas aí ele prossegue ainda nesse tom, né? Meio bom, bem humorado, assim, né? Singela cartilha falada de que dispomos em nossas tarefas. Uma cartilha lá que é falada, né? Transmitida oralmente, junto aos companheiros em trânsito para o berço. Então, reforçando aquela ideia que a gente havia trabalhado, né? Qual o grande objetivo da obra? Trazernos essa consciência, enquanto encarnados de que somos espíritos. Por isso, ela está dedicada no mundo espiritual, aqueles que estão se preparando para voltar para a matéria, estão em trânsito para o berço, como a dizer eles assim, ó, não se esqueçam disso, vocês são espíritos. Gravem muito bem isso, né? Todas as lições, a que vocês precisam tá mais fresca aí na memória, vocês são espíritos imortais e no pensamento, no sentimento, está a base, está a fonte, está o princípio da vida e do destino. Então, olha a magnitude, né? Disso. Utilizada em nossas escolas de regeneração. Então, utilizada lá nas escolas daqueles que já estão minimamente voltados para a regeneração de si mesmos, para a renovação de si mesmos. Então, quiçá, alguns de nós aqui, ou muitos de nós lemos esse livro pela primeira vez, não aqui na matéria, né? Quiçá muitos de nós lemos esse livro lá, antes de voltar pra cá, tendo assumido aí compromissos, né? Na seara espírita, com o evangelho, com a doutrina espírita, talvez muitos de nós tenhamos acessado essa cartilha simples, não apenas aqui na encarnação, mas já há algum tempo lá no mundo espiritual. E aí ele então conclui no último paráforo que vai dar a a grande meta, né? Que esse livro vai nos apontar. Se ele tem aí esse objetivo de nos mantermos conscientes da realidade espiritual e vivendo como tais, como espíritos, ele vai apontar também o grande, a grande finalidade dessa obra do evangelho, da doutrina espírita, enfim, da criação. Ele diz, o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. Ou seja, o que ele tá dizendo? A nossa vida é um reflexo do que nós pensamos. Por isso, mais uma vez, não há como renovar caminhos sem renovar a vida que começa em mim, na minha irradiação, na minha sementeira, através do pensamento. Até que nos identifiquemos um dia e sabe-se lá onde está esse um dia, depende, em verdade, cada um de nós, né? No curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso pai. Então, nós temos o nosso pensamento e estamos construindo a nossa vida, até um dia em que o nosso pensamento se identificará com o pensamento divino, que é sabedoria infinita, para que, então, a nossa vida se identifique também com a vida divina, que é infinito amor. No dia que alcançarmos esse patamar, essa plataforma, né? Já consolidada nos reinos internos da nossa alma, então, teremos, enfim, desenvolvido aquilo que Jesus chamou de o reino de Deus. seremos como ele, o mestre, o verbo divino, então, o verbo divino haverá de se expressar por meio de nós, porque, então, estaremos plenamente identificados com o seu pensamento e expressando a sua vida, que é puro e infinito amor para toda a criação. Essa é a grande meta a que todos estamos destinados e que nos cabe aí apressar essa jornada pela aplicação desses recursos recebidos. Esse é o quadro geral que a gente queria traçar, e aí agora a gente abre aí para um momento mais de interação, para aprofundar esse ou aquele capítulo, alguma dúvida que possa surgir, convidando naturalmente, né, a todos que mergulhem agora nessa obra, uma vez que a gente apresentou aqui apenas o frontispício desse imenso tempo que Emmanuel nos abre. Nossa, que incrível, e eu acredito que todos nós já devemos, como você falou, ter lido essa cartilha antes de vir, para lembrar realmente que a gente é espírito, porque a gente aqui sobre o véu do esquecimento, esquece muita coisa, inclusive muitas vezes esquecemos isso. Então foi ótimo ele ter lembrado antes, né, e a gente tem esse tipo de lembrete também. Adorei a sua, o seu comentário sobre o amor, que é o último capítulo, realmente ele vai além, não tem palavras realmente para descrever esse capítulo, porque nós viemos do amor e o amor é o nosso destino final. Então é importante que nesse período aqui a gente viva o amor, né, e ele descreve isso tudo nesse capítulo maravilhoso. E comentando sobre esse pedacinho que você leu, eu queria dar um teaser aqui para as pessoas, verem como a linguagem é direta e clara. Ele fala assim, a mente é o espelho da vida, nosso pensamento cria a vida que procuramos através do nosso reflexo. O reflexo esboça a emotividade, a emotividade plasma a ideia, a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as nossas ações. Então, cada linha desse livro nos faz refletir profundamente sobre a nossa jornada aqui, a nossa jornada espiritual e é um livro, como você falou, para ler e reler com muita atenção, em grupo, comentando, estudar, porque é uma maravilha, ele chama, como você falou, bom humor de cartilha, aqui para vocês verem aqui o tamaninho do livro. Essa aqui é a última edição, mas ele tem outras edições que são até menorizinhas. E o meu capítulo preferido, se você me permite, é o que faz uma metáfora do livro como imã de força atrativa. Ele fala que o livro é um dínamo de energia criadora, então tudo começa no estudo, ele fala que o estudo liberta e tira das trevas. Olha a importância do estudo como base para a nossa conduta, para a nossa reflexão, para as nossas ações. Você quer comentar alguma coisa sobre esse capítulo? Esse capítulo é um capítulo muito bonito mesmo, né, querida? O capítulo 4 é sobre a instrução e ali que ele vai trabalhar aquela ideia das duas asas, que a gente ouve falar muito, né? Já se diz que duas asas conduzirão o espírito a Deus, a asa do amor e a asa da sabedoria, e ele diz, né, que pelas sabedorias somos pela vida valorizados e pelo amor nós nos valorizamos para a vida. Então, esse processo, né, a sabedoria é o que nos chega daqueles que já caminharam mais do que nós e nos enriquece, e o amor é o nosso movimento de enriquecimento para a vida. E é muito bonita essa comparação que ele faz do livro, porque a gente tem realmente a magnitude do que é um livro, um livro edificante, né? Um livro cujo teor espiritual seja realmente agregador. Eu me lembro até da fala de de padre Antônio Vieira, né, que foi um grande pregador, né, do evangelho, um homem muito culto, foi chamado inclusive de imperador da língua portuguesa, né, por Fernando Pessoa, dada a sua eloquência, mas ele dizia, falando a respeito do livro, né, que o livro é isso, ele é um cego que vê, um surdo que ouve, um mudo que fala e um morto que vive. Então, o livro edificante é isso, nessa interação com ele, nós, nós o enriquecemos, no sentido de que quanto mais o nosso olhar se enriquece, mais a gente consegue extrair dele e ele também nos enriquece nesse processo, né, pelo, por aquilo que ele tira de nós, por aquilo que ele, que ele revela em nós, por aquilo que ele mostra em nós. E eu acho essa comparação dele como um dínamo, né, de energia criadora, transformadora, luminosa, me lembro até do que é um dínamo, né, tinha aqueles dínamos, por exemplo, simples, né, de uma bicicleta, você coloca ali na roda da bicicleta, pra acender ali um farolzinho, o dínamo, o dínamo, o que que ele faz, né, ele converte energia cinética em energia luminosa, em luz, e essa comparação de Emmanuel é interessante porque, no fundo, ele tá dizendo assim, quando, na minha relação com o livro, há esse movimento de troca, ou seja, eu tô dando ao livro, paciência, estudo, disciplina, tempo, então, eu tô dando alguma coisa e tô recebendo dele, conhecimento, revelação, perspectivas, horizontes, desse movimento, o resultado disso é luz, que é o que o dínamo faz, ele pega o movimento, né, o movimento cinético ali da roda e converte aquilo em luz, e é o que o livro, no fundo, vai fazer, ele vai pegar esse movimento da nossa alma de interação com aquelas ideias e o resultado disso vai ser luz. E também a ideia do imã, né, que ele trabalha operando processos de teleamentação, ou seja, quando eu tô me conectando efetivamente com o livro, eu tô me conectando com as mentes que inspiraram aquele livro, não só o autor, né, mas aqueles que inspiraram o autor, aqueles que participaram da história, se é uma história que de fato aconteceu, então, por exemplo, quando eu estou estudando o evangelho, no fundo, Emmanuel está nos dizendo nesse capítulo que eu estou me conectando à mente e ao coração dos personagens daquela história viva, em especial do Cristo. Então, isso é muito bonito, o impacto disso, imagina o que que um espírito pode colher de uma experiência como essa, se ele vai pra ela aberto, né? Então, me lembro de Neil Lúcio, quando ele disse que o hábito de estudar o evangelho meditando nas suas lições é um processo de imantação da nossa mente às esferas superiores. Então, é realmente, e aí a gente poderia fazer isso, né, com tantos capítulos, porque cada um vai ter um conjunto de pérolas tão fascinante, mas existem esses mesmo que vão, que vão saltando aos nossos olhos, né? Júcia, quer fazer uma pergunta? É, não, então, na verdade, eu estava meditando em um dos capítulos que ele cita, né, que é a respeito do trabalho, e pra gente é tão importante, né, quando nós falamos em termos espíritas mesmo da, né, o trabalho é toda ocupação útil, e como ele nos fala, que, né, é o serviço que transforma o ser humano, e acho que pra gente, então, né, Arthur, no movimento espírita também, né, tem sempre essa questão, né, e é interessante, então, Emmanuel chamar atenção pra isso, dando mais uma vez, assim, né, pra gente essa orientação de que, com tudo que ele nos traz dessas pérolas em relação ao e ao incentivo e ao estudo, em relação ao nosso desenvolvimento espiritual, o trabalho a gente não pode dispensar, né? Exato, Ju, e é interessante isso, porque quando a gente vai estudando o evangelho, né, em paralelo com o pensamento e vida, a gente vai percebendo que tem muitas chaves que Emmanuel nos traz no pensamento e vida pra lições do Cristo no evangelho, e eu me recordo que essa especificamente do trabalho foi uma grande chave que me auxiliou a entender um pouco mais profundamente, né, claro que a gente nunca esgota uma parábola do Cristo, uma lição de Jesus, mas um pouco mais, por exemplo, aquela parábola, né, dos trabalhadores da vinha, que a gente fica entender, a gente fica sem entender, ali, uns trabalharam mais, né, muita gente acha, não, mas que parábola injusta, né, o cara ali trabalhou o dia inteiro, o outro trabalhou um pouquinho, ele recebeu o mesmo tanto que o trabalhou o dia inteiro, mas aí, o que que é a grande chave que Emmanuel vai comentar nesse capítulo sete do trabalho? Quando ele fala do trabalho ação e do trabalho serviço, ou seja, ele vai falar da qualidade do trabalho, não é o agir por agir, se esse agir não envolver um sentimento renovado, uma entrega, uma uma inspiração que, de fato, torne aquele trabalho mais valioso, então, é menos quantidade, mais qualidade agregada à nossa ação, ele até, ele cita um trecho nesse capítulo, muito interessante, ele fala assim, porque trabalho só por trabalho, só ação, os os reinos inferiores no mundo espiritual estão repletos de trabalho, né, os irmãos lá, um Gregório, por exemplo, trabalhava muito mais do que nós, organizando falange, disciplinando e tal, a questão é, qual o mote do trabalho, qual o sentimento envolvido no trabalho, qual entrega, é isso que explica aqueles que trabalharam menos, receber mais, por quê? Eles foram com outro espírito para o trabalho, enquanto aqueles ali já estavam pensando só na retribuição, já estava ali, né, acharam ruim com os outros, estava pensando, se comparando com os outros, então ali está uma chave de entendimento, a questão ali não é quantidade de trabalho, porque é o que a gente pode ver, né, o indivíduo, nós podemos, por exemplo, estar na condição, tenho 60 anos de trabalho no movimento espírita, mas posso chegar no mundo espiritual perturbado, posso chegar no mundo espiritual complicado, o Pedro Neves lá, no caso André Luiz, no sexo destino, tinha muito tempo de trabalho, mas estava perturbado, estava, né, porque tinha uma mágoa, tinha alguma coisa que estava mantendo o trabalho a ação, mas não o trabalho serviço, e o Emmanuel diz, o trabalho a ação, ele transforma o meio, agora o trabalho serviço, ele transforma o indivíduo, e esse trabalho serviço, que é o trabalho com sentimento, que é o trabalho com amor, é a grande meta do evangelho, e aí sim, esse trabalho é o trabalho que transforma, né? E é incrível que ele fala, né, que a lei do trabalho é o caminho da liberdade, né, da libertação, é algo fantástico, realmente. É porque se a gente pensar, né, a história da humanidade é a história do quê? Do trabalho, né? Eu encontro uma dificuldade, e para superar essa dificuldade, agregam-se ali muitas mentes, muitas inteligências no trabalho, para desenvolver uma ferramenta, desenvolver alguma coisa, uma saída, uma solução, que é o que a gente está fazendo agora, né? Quantos corações, pesquisadores, gente se unindo no trabalho, na pesquisa, para encontrar soluções para superar os desafios, isso vem acontecendo desde a idade da pedra, eu precisava arrumar o alimento, precisava de alguma coisa para guardar o alimento, para preparar o alimento, alguém foi lá e inventou uma ferramenta, alguém foi lá e inventou uma vestimenta, e essa é a história humana, libertação das sombras da ignorância, e, né, para esses novos reinos de aprendizado. E na hora que a gente realmente se encaminhar para o trabalho-serviço, que é como ele fala, né, o trabalho que você procura para fazer, inclusive, te dá alegria, que te dá prazer, é quando nós estaremos cada vez mais em contato com a nossa essência, né, Arthur? Exatamente. Aí a gente vai receber a principal paga, né, que é a alegria de servir, né, que é a alegria de ser útil ao grande criador da vida. Por isso Jesus fala, né, o meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também, porque o trabalho é a minha paga, né, o trabalho é a minha alegria, o trabalho é o meu alimento, ele diz, eu tenho um alimento que é cumprir a obra do meu pai. Então, o Espírito puro, o que que é o grande, a grande meta dele? Servir, trabalhar, né, pelo criador. Em vez de você ficar cansado, você se renova, se recarrega. Exatamente. Quando você falou, o contra-cheque é pra eternidade. É, não tem mais, não tem mais essa essa retribuição limitada, porque aí já é comunhão com o pai, né? É, a gente não pensa em retribuição, porque a inovação já é o que é a nossa retribuição. E tem também o capítulo 15, nessa época de pandemia, né, que é o saúde, que ele fala que as nossas enfermidades são causadas pelas nossas imprevidências, né, e tem origem nas nossas emoções, nos nossos sentimentos desalinhados com o amor. Eu achei incrível. Então, aí a gente fica pensando como que nós podemos reverter esse quadro, né, pra que, obviamente, a gente não pode mudar o passado, mas a gente pode, a partir de agora, realinhar, nos realinharmos com o amor, com o pai, pra nos curarmos, pra ir curando o nosso perispírito, a gente tá curando as nossas próximas encarnações e todo mundo que vem através de nós. Você quer comentar alguma coisa sobre isso? É, Fernanda, você tocou num verbo importante aí, né, o verbo realinhar, porque no final desse capítulo 15, Emmanuel vai dizer assim, né, apenas o reto sentimento pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior. Então, olha, essa é a síntese do capítulo, né, um capítulo, esse capítulo 15, que faz uma ponte direta com André Luiz, no mundo maior, casa mental. Porque o conceito de saúde que ele vai trazer aí é o conceito da, de como está a nossa casa mental, né, é a saúde nesse sentido mais abrangente, não simplesmente do corpo, mas a perfeita harmonia da alma. E ele trabalha esse conceito-chave, reto sentimento, sem o qual não tem reto pensamento, ou seja, não há como trabalhar cura e saúde em sentido integral sem olhar pra sentimentos, sem trabalhar mágoas, sem trabalhar lei rancor, sem trabalhar agressividade, sem trabalhar orgulho, egoísmo. Por isso, o Cristo é o grande médico das almas, porque volta-se sobretudo para o coração humano, que é a base de tudo. É como você pensar assim, um rio que está poluído e a poluição começa na nascente do rio. Se eu quiser despoluir esse rio, eu posso gastar todos os recursos financeiros para tentar despoluir esse rio a partir de um determinado ponto distante da nascente, mas toda água nova que chega já chega contaminada. Então, eu posso gastar mundos e fundos que eu não vou conseguir despoluir o rio. O que que é o sensato a se fazer? Ir a nascente que tá contaminada, ou seja, ir lá o sentimento. E quais são os grandes medicamentos, a grande terapêutica do Cristo, né? Os antibióticos que o Cristo nos traz, né? Os os medicamentos da alma, perdão, humildade, misericórdia, indulgência e por excelência o amor. Sem esse conjunto de medicamentos, de uso indiscriminado e sem efeitos colaterais, não há saúde que se mantém, que se sustente, né? Efetivamente no ser. Então, é, é, simbolicamente, é o que Jesus ilustra na passagem muito bonita da lavagem dos pés no, na última ceia. Os pés ali, é, são um símbolo, né? Na verdade, da base espiritual. Ou seja, é, tanto que assim, né? Que determinado momento, Pedro reluta, né? Não quer deixar Jesus lavar os seus pés e o mestre fala, olha, se não deixar, não tens parte comigo. Ou seja, se não trabalhar as bases, Pedro, não tem como renovar o todo. E aí, Pedro fala assim, não, então, lava tudo, né? Lava a cabeça, lava as mãos. E Jesus fala, não, só os pés já basta. Então, obviamente que Jesus tá falando de símbolo ali, né? Não tá falando dos pés físicos, apenas materiais. Que que é a base da vida espiritual do ser? O seu sentimento. Então, se eu não removo o pó do mundo, das ilusões do mundo, da veidade, dos apegos, das mágoas, se eu não tiro o pé ou o pó, né? Dessa base espiritual, se eu não lavo aquilo com as águas lustrais do amor, não há como, de fato, renovar o nosso ser como um todo, nem tão pouco manter o equilíbrio, o sentimento e e né? O nosso todo, o nosso ser integral, harmonizado e equilibrado. Então, por isso que ele fala ali nesse capítulo, né? Sentimento reto, gerando pensamento reto. Ou seja, não tem como também mudar pensamento se eu não quiser trabalhar sentimento. Eu posso estudar, 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 eu posso meditar, 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 se eu não quiser sanar, não quiser olhar pra aquelas mágoas que estão ali, né? Pra aquele orgulho que tá ali, não sendo trabalhado, meu pensamento não vai mudar, né? Eu vou continuar bebendo dessa mesma fonte, porque como você leu lá no capítulo um, né? A emotividade é que plasma a ideia. Então, a ideia, ela bebe dessa fonte do coração. Se eu não trabalho isso, ela sempre vai beber de uma fonte contaminada. excelente. Que, quanta, quanta fonte de inspiração, incrível, tudo se encaixa. Ah, meu Siri respondeu aqui, pensou que eu tinha... Tá participando também conosco, tá tão... Eu tenho um livro em inglês também, Arthur, o Pensamento e Vida. Oi? Já temos o Pensamento e Vida. Ah, sim, olha que bênção, né? Fantástico, querido. É um livro, uma pérola mesmo, né? Daqueles, assim, que possam alcançar muitos corações, né? Abrindo esses horizontes do pensamento e da vida aí também nos Estados Unidos, em vários lugares. Então, antes da gente... Agora a gente já tá se encaminhando pro fechamento. Antes da gente fechar com uma prece, nós queríamos pedir a você que mandasse uma mensagem pros trabalhadores da doutrina espírita no exterior, porque nós estamos sendo acompanhados por irmãos, não só aqui dos Estados Unidos e do Brasil, mas também da Europa, lá de madrugada. E os trabalhos, não só os trabalhadores da doutrina espírita, mas também os frequentadores, uma mensagem pra nós aqui no exterior, porque no Brasil é essa maravilha que nós temos um grupo em cada bairro, em cada esquina, mas aqui, realmente, nós não somos muitos, somos unidos, mas eu queria saber se você pode nos mandar uma mensagem. Olha, primeiramente, eu queria dizer que para o Espírito não há distância. Embora cada um de nós aí esteja num recanto, num cantinho desse mundão de Deus, nós estamos juntos pelos laços do coração, que são esses afetos misteriosos da alma, como dizia Jesus a Simão Pedro, que nos conduzem a Deus, a gente tá junto pelos laços do coração, pelos laços do ideal, pelo Cristo que nos congrega, né, a todos em torno dessa sua figura luminosa. E estamos todos unidos, nos amparando uns aos outros pelas preces, pelas vibrações, e um dos objetivos que tínhamos em trazer justamente a reflexão sobre o pensamento e vida, era para que nesse momento, em que muitas vezes a psicósfera do mundo, do nosso, da nossa comunidade, da nossa cidade, acaba se envolvendo, né, em em vibrações de desesperança, de medo, de angústia, de tristeza, para que a gente tivesse um cuidado ainda mais redobrado para com o nosso pensamento, que é o gerador da nossa vida. Porque em renovando-nos no pensamento, no sentimento, não mudamos somente a nossa vida, e é isso que a gente vai aprender também por meio dessa obra. Alcançamos, por esses laços infinitos que se desprendem de nós, por essas irradiações, alcançamos e influenciamos outras vidas, outros pensamentos, para que possam também encontrar, né, caminhos mais luminosos, faixas de vibração, de mais esperança, de mais luz, de mais confiança. Que a gente esteja, então, conscientes desse papel que nos cabe de sermos com Jesus, essas candeias que no momento de sombra se elevam ainda mais alto, pelo testemunho, pelo esforço aí por consumirem a si mesmas no trabalho interior, né, acendendo aí essa chama do amor, da renúncia e da doação, pra se fazer uma luzinha que seja, que em meio a escuridão já faz um tanto, já já traz aí tanto benefício, já traz um resultado tão importante. Então, fica aqui a nossa mensagem, né, do carinho e fraterno, que possamos todos nós, especialmente vocês que laboram aí em outras terras, em outras frentes, né, da da divulgação espírita, que possamos todos nos relembrar daqueles primeiros exemplos que nos foram dados na figura de um Paulo, na figura de um Pedro, na figura de uma Madalena, de uma Joana de Cusa, que possamos lembrar a força daqueles que estavam ali naquele momento, muitas vezes, distantes uns dos outros, mas sempre unidos pelo coração, muitas vezes na carência de recursos, sem quaisquer facilidades, mas movidos por aquela esperança, por aquela alegria, por aquela fidelidade de cada coração cristão que se entregava realmente as mãos de Jesus para o trabalho da luz, para o trabalho do bem, que sejam eles a nos inspirar e que possamos minimamente elevar o nosso exemplo, o nosso testemunho, para que sejamos dignos, né, de tudo que deles recebemos e que possamos levar adiante essa tocha que nos cabe agora por um tempo carregar, transmitindo-a a aqueles que virão também aos novos ceifeiros, aos novos ceareiros de Jesus. Que ele nos abençoe e nos inspire a todos, paz, luz e esperança pra todos nós.